O nome da via, Atalho do Diabo, pode até parecer que é uma alusão à dificuldade da via, mas não é, não. É porque ali ela fica bem na reta, onde as pessoas quando se suicidam lá no Corcovado, de repente se jogam. Inclusive na conquista tinha uma ossada de um corpo lá na base, na época tinha um crânio e tudo. Não sei se tem outro lugar de escalada no mundo inteiro que é assim, que você sai do meio do trânsito, do meio da cidade, faz uma trilha e está na parede. A primeira enfiada é bem deitada, ela engana porque ela aparece bem mais fácil do que é e quando você entra ela é meio elizeba, meio escorregadia. E quando você chega no dia drink você acha que vai melhorar o dia de cego. A gente começou a escalar a via e ele guiou a primeira enfiada sem problema e a segunda a gente já sabia que ia ser a mais difícil de toda a via. A rua em si é de cerca de 300 metros longa, a pista mais difícil é de cerca de 88+, 8B, vai ser a segunda pista. Chega na primeira parada e a gente já dá de cara com um diado lindo, bem vertical, mas ainda mais propositivo em que você já vai protegendo o imóvel e vai aquecendo os braços e tal. E no final dele a gente já começa a parede e fica empinado. Essa parte empinada ela fica mais técnica. E logo na segunda acordada tinha uma sequência bem difícil, uma garra invertida assim, que forçou muito meu punho, eu senti uma fisgada bem na hora assim. Eu me lembro que o movimento difícil mesmo da via eu só fiz uma vez assim, isolado assim, e eu achei um movimento meio lesivo, porque forçava muito o puf. E encadenar ela toda no primeiro dia, cara, não é pra qualquer um não. É, e é como a gente tava falando, escalada técnica e de difícil visualização, às vezes, do movimento. A verdade é, essa é a escalada, talvez assim, a mais desafiante de todas é a escalada na primeira tentativa, sem conhecimento prévio, assim, porque assim, né. Eu acho que é só um nome, eu acho que é só um nome, eu acho que em algumas formas talvez nos diz um pouco sobre a ração e a mentalidade das pessoas que abriam a ração. E aí